Oh, 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 oh A nova imagem Pra dar uma nova deixa Pra finder track no real Cheiro logo de Louvável pra deixa Cheiro e co-dem Tanto brilho no meu ice Vivo fast Running com a gang Vinte se bateu com o chain Dos niggas Pusso faz bem Tenho dois shames O mano tua bem Com toda a minha gang Cheiro e co-dem Tanto brilho no meu ice Vivo fast Running com a gang Vinte se bateu com o chain Dos niggas Pusso faz bem Tenho dois shames O mano tua bem Com toda a minha gang Vai se não change o meu poço brilhado Peiras não aguenta com a força do impacto Tiro a mão da decadência da gelada Encostando nada fica constipada Há ti Excesso de drip Há ti Excesso de bling Há ti Não aguenta pressão Há ti O cara do que são Me encontras na na volta of flight Me encontras com nada As caray Me encontras a fumar o night Eu sou filho de uma preta com cerrada realeza São engorrer de grandes que não ganham nada peça Chore e co-dem Ai sou no meu brain Chore da maluca Por causa desse fruto Running no meu bolso e um fago por uma horreira Bale numa nave e to perdendo o medo da nave Tudo reservado e nem tanto não me toca Visão do autobuco Essa niggas já não presta Uh 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 yeah Blim 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 Niggas wans Lindo no corpo e a mente ta distante Mama diz calma eu vou atrás do foco Chore e co-dem Tanto brilho no meu ice Vivo fast Running com a gang Bitch se bateu com o chain Dos niggas Pusso faz bem Tenho duas shames Com mano eu tô a bem Com toda minha gang Chore e co-dem Tanto brilho no meu ice Vivo fast Running com a gang Bitch se bateu com o chain Dos niggas Pusso faz bem Tenho duas shames Com mano eu tô a bem Com toda minha gang Wey Tanto brilho no meu ice 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 Tanto brilho no ice Tanto brilho no ice Tanto brilho no ice Tanto brilho no ice